Tomam hoje posse os cinco novos secretários de Estado, uma remodelação que afeta quatro ministérios. No entra e sai do governo apenas um secretário de Estado volta a tomar posse, mas sobe na hierarquia do Ministério da Saúde. António Lacerda Salles substitui Jamila Madeira e é agora secretário de Estado adjunto e da Saúde. Para o lugar que ocupava até então como secretário de Estado da Saúde, entra Diogo Serra Lopes, antigo vice-presidente da Administração Central dos Sistemas de Saúde. No Ministério da Educação sai Susana Amador. A ex-presidente da Câmara de Odivelas ocupava o cargo de secretária de Estado da Educação, sendo agora substituída pela jurista Inês Ramiras. No Ministério das Infraestruturas e da Habitação, liderado por Pedro Nuno Santos, são duas as mudanças. Mas Alberto Miranda deixa de ser secretário de Estado adjunto e das Comunicações para ser substituído por Hugo Santos Mendes. Ana Costa Pinho abandona a secretaria de Estado da Habitação, lugar agora ocupado por Marina Gonçalves, antiga vice-presidente da bancada socialista. Por fim, no Ministério do Mar, José Portada sai da secretaria de Estado das Pescas, cargo que vai ser assumido por Teresa Pedro. A tomada de posse dos novos secretários de Estado está marcada para esta tarde, antes do encontro entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa. Uma reunião aguardada, depois do polémico apoio do primeiro-ministro à candidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica. Obrigado.